O que temos que fazer? Eu te disse, vamos ficar fora e assistir o filme. E não é somente os caminhoneiros dessa vez, senhores. Será todo o povo brasileiro, às 18h30, parado, de frente à TV olhando se o Vasco vai subir ou se vai ficar na Série B mais uma vez. Câmbio, desligo. Filho de rapariga! Filho da puta! Não é isso mesmo! A mãe dele não tem nada a ver. Ei, quem que ela não soube crer esse cachorro, viu? Isso é o meu, você é muito é corno. Ei, a mulher dele é a mulher direita. Que direita o quê? Mas esse moleque merece ser corno. Oxê, pera aí. Ele merece ser corno. Não, pera aí. Tiringa, pera aí.